Música Oxê, 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 peraí, é, você passou batendo em todo mundo Saia aqui, saia aqui, saia os meus filhos, galalha, galalha, saia aqui que eu lhes conferteio, apareça aqui que eu lhes conferteio Rivotril, frontal, frontal com Rivotril, Rivotril, frontal, frontal com Rivotril Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, 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 Valeu, vai! Por favor, me deixe em paz! Pra acalmar, pra apagar, só pra relaxar e pra dormir, só pra dormir Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, só pra dormir Ai, ai, ai Iuuu! 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 Iuuu!